É muito importante que a gente se mobilize e não deixe essa reforma acontecer. Porque não é uma reforma que traga justiça às leis previdenciárias. Não é uma reforma que busque distribuição de renda e justiça social. Muito pelo contrário. É uma reforma que ataca o direito à aposentadoria, impede a grande maciça maioria de trabalhadores que se aposentem no futuro e não é atacar direitos de servidores públicos. Não. É atacar direitos da sociedade como um todo. Então toda a sociedade tem que se mobilizar e não deixar essa reforma acontecer.